Um lindo dia de sol brindou o feriado de Corpus Christi em Pato Branco. Voluntários foram cedo para as ruas do bairro Cristo Rei preparar o tradicional tapete para a procissão que tradicionalmente antecede a celebração da Santa Missa neste dia. As comunidades do Cristo Rei Paróquia Ucraniana se unem para celebrar o Cristo Eucarístico e os voluntários vão para as ruas de madrugada preparar o tapete. Estamos aqui desde 5 horas, desde 5 horas da manhã, conseguimos reunir um pessoal bom, pessoal de fé mesmo, porque tem que ter um pouco de coragem e fé para levantar. Estava friozinho, estava friozinho e graças a Deus, este ano nós terminamos o tempo recorde, chegamos mais cedo e acabamos mais cedo. Eliane Carassota preparou seu pedacinho do tapete com muito carinho com as figuras de São José e do Menino Jesus. A inspiração é pelo trabalho, a gente vem para trabalhar, vem para ajudar, levantar cedinho, não ter medo do frio. A comunidade se reuniu por aqui desde as 5 horas da madrugada desta quinta-feira. O resultado foi este um belo trabalho, através da união de voluntários de todas as faixas etárias. Foram quase 300 metros de tapete para a passagem da procissão de Corpus Christi. No tapete, desenhos sacros representando a fé católica e não faltou a bandeira do Rio Grande do Sul, lembrando em orações os momentos difíceis que o Estado passa, ainda com milhares de desabrigados. A Igreja da Comunidade Cristo Rei ficou pequena para abrigar centenas de fiéis que participaram da celebração da Santa Missa, realizada de forma conjunta pelos sacerdotes das paróquias Cristo Rei e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Este ano, um detalhe chamando a atenção, a grande participação de voluntários de todas as faixas etárias e, entre eles, a grande participação de jovens. Eu estou aí desde os oito, nove anos, sempre ajudando. Levanta cedinho. Cedo, sim. O que te motiva a vir para cá? Ajudar, né? Porque sempre preciso de ajuda e é bom ajudar, né? Maria, o que te motivou a vir para cá, cedinho, de madrugada, com o friozinho que estava? Estava frio. Servir a Jesus, né? É muito bom. Andriele, o que te motivou a vir para cá? Na verdade, já faz quatro anos que eu participo com o Grupo do Sorriso de Maria, então é sempre pela forma de servir a Deus, né? Jesus ali, corpo e sangue, hoje muito comemorado, lembrado. E os nossos filhos nós estamos conseguindo trazer para que eles consigam levar adiante, né? Essa tradição que a igreja nunca deixa de valorizar, né? Essas coisas que estão nos dando muito, muito... É muito gratificante, na verdade, trabalhar para Jesus, né? Saber que Ele vai passar por aqui e nós fizemos parte dessa história. Após a celebração da Santa Missa, os fiéis saíram em procissão, finalizando com a bênção final na comunidade ucraniana.